Salve aí rapaziada do canal, um abraço aí meus amigos que sempre tá me acompanhando aí junto nos vídeos Os meninos aí que toda quinta-feira tá marcando presença aí nos rolezinhos de moto Um abraço aí pro Fernando da Bahia, amigão aí que sempre tá comentando nossos vídeos E é isso aí galera, essa aí é a minha bandite Eu tava mostrando pra vocês, tinha feito umas alterações E aí pintei agora a rodagem dela aqui, dourada Alguns detalhes também Tem aqui o apoiador de mão Aqui a rodagem Apoiador de pé, coloquei adesivo da Bravestone Pintei a bandeja lá de preto fosco E aí a outra alteração foi o retrovisor Rizoma que eu já tinha mostrado pra vocês Põe o Suzuki aqui Guidão em MS Pintei o tanque Coloquei aqui Tanque pad da Red Bull Oi Nada Nada Nada